Peguem seus otimismos e sumam de perto de mim. Hoje eu tô em crise, cara. Você não tá vendo que eu tô em crise? Aí vem alguém. A vida é assim mesmo. Fica calma. Não, não. Eu tô em crise. Me deixa eu sofrer hoje. Sai daqui. Às vezes a pessoa quer sofrer. Exatamente. Tem isso. Tem uns negócios momentâneos. Porque a vida é feita de altas e baixas. É, às vezes você... Não é isso. Se você estivesse em alto sempre, ia ser maravilhoso. Eu falo assim, às vezes você tá em casa com aquele moletom sujo de queboa, sabe? Aquela camiseta de campanha política, querendo ficar enterrado lá no seu quarto, só curtindo. Vendo um filme, uma série. Vendo um filme, uma série, aí chega alguém e fala pra você assim, levanta. Se anima. Se anima. Sacode, levanta a poeira e dá volta por cima. É, não fica desse jeito. Você é muito mais que isso. Sai daqui, me deixa em paz. A gente até sabe que é mais que isso. Não é que é daquele momento que você quer ficar ali. Não é que é ficar ali, curtindo a tua, sabe? O teu momento. É o bode, né? Que o pessoal fala. É, mas isso também faz mal? Não faz mal. A gente tem que ficar ali, curtindo a nossa... Só faz mal se ficar querendo fazer isso direto. Direto, mas tem horas que você... Mas se for de vez em quando, pode. Exatamente, mas tem horas que você quer que saia daqui com o teu otimismo. Deixa eu curtir a minha fossa. Fossa também, ó, pô. Fossa é do teu tempo, cara. Fossa é do teu tempo, cara. F tambem, cara. Fossa é do teu tempo. Fossa é do teu tempo. Fossa é do seu tempo.